Atum assado no forno com cebolada é a receita de hoje. E olhem que este é bem grande. É da Brasmar. Começamos por forrar uma assadeira com papel vegetal. Regamos com um fiozinho de azeite. Dispomos o nosso lombo de atum Brasmar. E salpicamos com um pouquinho de flor de sal. Levamos ao forno para aquecida a 180 graus. E a quem goste dele mais bem passadinho, cada um faz ao seu gosto. Em uma frigideira colocamos cebola e alho às rodelas. Um fio de azeite. Louro. Tomate picadinho. Poupa de tomate. E um pouco de flor de sal. Levamos ao lume médio até a espola ficar alourada. Mexendo de vez em quando. Regamos o atum com esta cebolada. E servimos com uma saladinha bem fresca. Está prontinho para ir para a mesa. Espero que goste. Deixe like, partilhe e até o próximo vídeo. Para mim. E se 감사ary com aشite no canal. E é isso. E aí E aí Vamos lá. '.